Boas-vindas ao Hot Wheels Unlimited! Dê um nome à sua pista! Dê um nome à sua pista! Qual carro? Qual carro? Hummm... E o último a cruzar a linha de chegada é... Bem, espero que não seja você! A CIDADE NO BRASIL NOS POR ROOCHES NOS POR ROOCHES MENGOMEN NYLE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Melhor recorde até agora! E o vencedor é... BOM SHAKER! Boom! Você é um astro mundial!